Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje falaremos do cantor, compositor, produtor, dublador e escritor Neil Bernardes. Ficou super famoso pela música da abertura da novela Rei do Gado, mas tem muitas outras composições interpretadas por cantores famosos, como Theo Winter, um dos seus maiores parceiros musicais. Se você ainda não conhece o Neil Bernardes, vai se surpreender com tantos trabalhos inesquecíveis, inclusive de dublagens e desenhos famosos. E vai de músicas setanejas a músicas internacionais em suas mais de 800 composições. Agora, se você já conhece o Neil Bernardes, será uma ótima oportunidade para matar a saudade do artista. Assista este vídeo até o final, irá se surpreender com tantos trabalhos realizados por ele. Onde o rei é virão com um braço na mão, laça, pé e marcas, fechando a... Evanil Bernardes da Silva, mais conhecido como Neil Bernardes, nasceu no dia 1º de março de 1955 em São Paulo. Ele é cantor, músico, produtor, compositor e jornalista. Nós aqui no canal, tivemos a imensa felicidade de conhecê-lo pessoalmente em um evento da família do cantor Theo Winter, do qual fomos convidados a participar. Super simpático, desde que o conhecemos pessoalmente, estamos planejando para homenageá-lo. E enfim, chegou esse dia. Espero que você goste, Neil. É de coração. E aproveitando, temos um vídeo sobre o cantor Theo Winter postado aqui no canal. Se você não viu ainda, assista que você vai gostar muito. São recordações inesquecíveis. Nos comentários do vídeo tem uma mensagem do Neil Bernardes. O link para assistir este vídeo está na descrição. Em toda sua carreira, Neil já compôs músicas que foram interpretadas por cantores famosos, como Sérgio Reis, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Oswaldo Montenegro, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros famosos. E com várias composições que se tornaram famosas por terem sido temas de novelas, como nas novelas Esperança, Cabocla, Sim, a Moça e Paraíso. Eu não sei de onde tem esse amor que chega e domina. Viva a luz, vá brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Minha mãe de leite, é o sol da minha vida. Mas o destino, crumão e terra e sueira, vale boa hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta porão se chocar. Neil Bernardes, ainda pequenininho, aos três anos, já cantarolava ao som do saxofone do seu pai. Sua primeira experiência de palco foi no clube Lapeaninho, no bairro da Lapa, em São Paulo, quando, com apenas quatro anos de idade, ganhou um concurso de calouros. Em entrevista com o Lucimar Aparisi, ele falou sobre quem o ajudou a iniciar na sua carreira artística. Agora, no começo da sua carreira, tudo é difícil, né? Tudo, tudo. Nossa, como é difícil, não? Como é difícil. Teve alguém que te ajudou, que marcou para você? Olha, esse cara me deu uma força. Olha, quem me deu muita força, no início da minha carreira, quem me levou para a música, para a música profissional, foi o meu amigo, meu parceiro, Antônio Luiz. Ele é compositor disso, me dá tic, tic, nervoso, tic, tic, né? Por exemplo, né? Antônio Luiz o convidou para vê-lo cantar em uma casa noturna. Dois dias depois, Neil apareceu por lá e deu uma canja. A dona da casa ficou impressionada com o seu talento e o convidou para cantar profissionalmente. Uma semana depois, trancou a faculdade, pediu demissão do banco e foi cantar na noite. Logo depois, conheceu o Marco Silvestre, que o apresentou até o Inter, que estava precisando de um contrabaixista na sua banda. Neil, então, integrou ao grupo do Terry e passou a viajar por vários estados e países, se apresentando como contrabaixista e vocalista. Dali, nasceu uma parceria musical que duraria 15 anos com o Terry, ou Chico Valente, que era um outro pseudônimo usado pelo Terry. Sua primeira experiência em disco foi uma participação especial no compacto do Terry pela New Records Copacabana em 1980, com o pseudônimo de Neil Bernard. Juntos, compuseram mais de 100 músicas. Antes que a vida acabe, antes que a barba cresça, quero dizer agora, tudo que vai na cabeça, antes que eu vá embora, vá embora, e você me esqueça, me esqueça, quero dizer agora, agora, tudo que vai na cabeça. Tchau! 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 Tchau Tchau! com quem faria uma parceria musical e diversos trabalhos, culminando com apresentações nos shows da Turma do Balão Mágico e Fofão e depois nos shows de Fofão e TV Fofão. Em 1989, lançou um LP pela gravadora Esfinge. E em 1992, venceu o segundo Festival Rímula de Músicas Regionais com a canção Sinfonia Sertaneja de Neil Bernardes com Chico Valente e ganhando também um prêmio de melhor intérprete. Em 1993, gravou pela São Francisco um LP cujo sucesso foi a música Raio de Sol. No ano de 1995, juntamente com Luiz Esquiavon e Marcelo Barbosa, trabalhou no projeto musical da novela O Rei do Gado, com a formação do grupo Orquestra da Terra, interpretando o tema de abertura da novela Rei do Gado, que foi ao ar em 1996 pela Rede Globo de Televisão. No ano de 1998, lançou músicas mais voltadas ao country pela gravadora RDS, que trouxe em uma de suas faixas a música Sonho de Peão, em parceria com o jornalista esportivo Joarei Soares. Quando ele pega na viola e faz ponteio O luar fica mais cheio As estrelas brilham mais Quando ele pega na viola e faz ponteio Parece que ali no meio Está morando a própria paz Raio de Sol Raio de Sol No azul no ar No anóio bonito Diga pra mim Que ainda existe Que eu acredito Atuando na área de dublagens Faz trabalhos como diretor, dublador e adaptador musical Participando de obras como Pokémon, Os Quatro Aventureiros High Five, Digimon, Tartarugas Ninjas, Bebê Lili Pepe Pig, Berry, O Diputonossauro, Viracésimo, entre outros Por exemplo, Pokémon Durante 14 anos Eu fui a voz masculina do Pokémon E o primeiro tema de abertura do Pokémon Fui eu que fiz a adaptação Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pokémon Temos que pegar, eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que O mundo defender Pokémon Muito bom, hein? Durante 14 anos Eu fui a voz masculina De todas as canções do Pokémon Dirigindo e adaptando Estão falando sobre nós Em meus sonhos posso ouvir Sei que nós fomos feitos Um pro outro eu posso sentir Eu posso ver no seu olhar Estrelas E a lua Toda a sua brilhar Eu sei que isso é o amor Não se preocupe mais Pois o amor traz Sentimentos Com tantos trabalhos realizados Ainda foi integrante da banda do Domingão do Faustão E colunista do jornal sertanejo Além de ter escrito o livro Sonho de um Caminhoneiro Esse livro é inspirado Numa música Que foi um grande sucesso Com o Milionário Zé Rico Que é Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos com seu caminhão Um grande sucesso Com o Milionário Zé Rico Foi gravado na década de 80 81 Em 1981 E é sucesso até hoje Inspirado nessa música Eu resolvi escrever esse romance Neil é muito agradecido a Deus Pelo dom que tem E por tudo que ele tem recebido na sua vida Continua se apresentando Compondo E tem um pequeno canal no Youtube Que se chama Neil Bernardes Se inscreva lá no canal dele E ajude que o canal dele também cresça Ele tem um talento tão grande Que precisa ser prestigiado Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo de hoje E não se esqueçam de deixar o seu like Os seus comentários E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos Até o próximo Tchau, tchau